No poderoso nome de Jesus Cristo, agora mesmo tome posse na sua saúde. Qualquer problema nos seus rins, nos seus ossos, no seu sangue, no seu fígado, nos seus tendões, agora mesmo comece a declarar paz. Paz. Paz em meus ossos. Paz em meus músculos. Paz no meu cérebro. Paz no meu sangue. Paz nos meus rins. Paz no meu fígado. Paz nos meus músculos. Paz no meu corpo. Paz. O vento e o mar ouviram Jesus. Eu pego a autoridade de Jesus e decreto paz. Agora mesmo. A todo problema dentro do meu corpo. Todo problema dentro do meu sangue. Todo problema dentro dos meus tendões. Todo problema dentro dos meus rins. Todo problema dentro dos meus ossos. Meus rins, meu fígado. Comece a declarar paz. Olha sua tela. Olha sua tela. Essa mulher tem uma confissão terrível. Isso veio do estômago dela. Vocês querem ouvir a confissão dela? Meu nome é Satu Sharif. Sou de Ghana. Tudo começou quando minha mãe e meu pai morreram. Então fomos levados a um curandeiro. Lá deram a mim e aos meus irmãos pequenos essa proteção. Me deram algo para engolir, que era um amuleto. Desde então as coisas não têm ido bem comigo. Eu tenho tido dor no meu estômago e não consigo dormir. O que você pediu para o curandeiro fazer por você? Você foi até ele pedindo por algo. Eles não te dariam um amuleto apenas e ele se tornaria veneno. Você deveria estar buscando algo. Se você não falar, essa confissão só estará explicando o que já está no chão. Nós fomos até lá procurando proteção. Que tipo de proteção? Para que o que aconteceu com minha mãe não acontecesse comigo. Meus pais tiveram uma morte prematura. Mas você se lembra quando você e seu marido brigaram no passado? Sim. Ok, você tem que me dizer por que e quando você começou a ir lá. Você foi lá e o curandeiro pediu sua foto? É verdade, Amém de Deus. E quando ele pediu sua foto, ele te deu algo para você se banhar? É verdade, Amém de Deus. Ele me deu. Houve uma época em que ele te deu um mel para você limpar as suas partes íntimas? É verdade, Amém de Deus. Aleluia. Vamos aplaudir a Jesus Cristo. Meu nome é Asatu Xerif. Tudo começou quando minha mãe e meu pai morreram. Meus pais eram adoradores de ídolos. Eles os cultuavam. Eles nos iniciaram cortando nossas partes íntimas. Tudo começou quando eles morreram. A fornicação começou a fazer parte das nossas vidas. Certo, antes de continuar, irmã. Você disse que seus pais faziam parte desses cultos secretos e você foi iniciada. Você pode explicar mais sobre esse culto e como eles te iniciaram ainda jovem? Quando eu era pequena, eles me iniciaram cortando minhas partes íntimas. Todos eles lidavam com animais. Todos os animais. Todos os animais selvagens. Tanto na terra como na água. Por exemplo, tigres, cobras, jacarés, crocodilos e leões. Aconteceu dessa forma. Quando minha mãe confessou com o que eles mexiam, tiraram a vida da minha mãe e do meu pai. Certo, então você está dizendo que os cultos secretos que seus pais participavam eram cultos dedicados a animais e as pessoas que participavam desses cultos se transformavam nesses diferentes animais. É isso mesmo? Sim, escorpiões também. E você, como você foi iniciada, além de terem cortado suas partes íntimas, o que mais aconteceu com você durante esse processo de iniciação? Após essa iniciação, nada de bom aconteceu comigo e meus irmãos. Todas as coisas foram destruídas. Ninguém queria nos ajudar. Decepção por todo lado. Nenhum casamento. Se nós nos casássemos, o espírito de morte nos perseguiria. Certo, então você disse que os seus pais morreram porque confessaram suas atividades nesses cultos. Sim. Como eles morreram? Após minha mãe ter confessado. Foi assim que ela morreu. E meu pai, logo em seguida. Mas também, o que aconteceu com você depois disso? Nada de bom. Tinha decepção por todo lado. A qualquer lugar que íamos, as coisas não funcionavam para nós. Fomos então levados a curandeiros e eles nos deram amuletos para proteção, que foi o que eu vomitei. Esse amuleto me foi dado para que o que aconteceu com a minha mãe e meu pai não acontecesse comigo e meus irmãos. Ainda assim, as coisas não iam bem para nós após essa proteção. As coisas tornaram-se difíceis para nós. Fomos às igrejas, mas nada ia bem. Eu conheci um homem que prometeu ajudar a mim e os meus irmãos. Depois disso, eu tive dois filhos com esse homem. Mais tarde, ele acabou me largando com os meus dois filhos. Então, conheci uma mulher que prometeu me ajudar dizendo que quando me trouxesse para a Nigéria, todos os meus problemas acabariam. E ela me trouxe. Quando ela me trouxe, ela me levou a um curandeiro do estado de Acoaibon, que me deu algo. Foi sobre isso que o homem de Deus profetizou, dizendo que fui a um curandeiro onde me deram algo. Depois disso, o curandeiro me deu algo para eu me banhar e também me deu um pouco de mel para eu passar nas minhas partes íntimas, para que aquele homem voltasse para mim e aos meus filhos. Mas nada funcionou. Então, a mulher me trouxe a outro curandeiro de Acoaibon, que me deu algo e pediu para eu chamar o nome do meu marido três vezes. E depois disso, ele abandonaria a outra mulher e viria atrás de mim dos meus filhos. Mais tarde, eu ouvi dizer que ele tinha morrido. Está bem. Queremos entender corretamente o que a nossa irmã está dizendo e ela está confirmando a profecia que o homem de Deus deu a ela. Ela disse que conheceu um homem em particular com quem ela teve dois filhos, mas esse homem mais tarde a abandonou. E uma mulher especificamente a trouxe para a Nigéria, onde a levou a um curandeiro e ela falou o nome do marido com a sua foto. E foi dado mel a ela para passar em suas partes íntimas e outro amuleto para tomar banho. E ela disse que após ter usado esses amuletos, o seu marido morreu. Está correto, senhora? Sim. Está bem. Então, o que você começou a fazer quando chegou aqui na Nigéria? Depois disso, aquela mulher me apresentou à prostituição. Eu não tinha outra opção. Quando eu me prostituía, ela ficava com dinheiro e quando os homens dormiam com ela, ela também ficava com dinheiro. Eu comecei a ficar farta disso. Eu me prostituía de um estado para o outro. Eu não tinha outra opção a não ser correr para lagos. Certo, então quer dizer que você foi por toda a Nigéria se prostituindo? Por todos os estados. E foi assim que chegamos em lagos. E com quantos homens você se encontrava diariamente? Entre 10 a 15 homens. Às vezes 20. 25. Até mesmo 30. Então, mais uma vez, é o seu espírito maligno que estava dentro da nossa irmã e o amuleto que vocês viram que ela vomitou, havia uma história por trás dele. E é isso que a nossa irmã está confessando agora mesmo. Que ela se recusou a revelar na semana passada. Ela disse que ela estava envolvida com prostituição por toda a Nigéria. E senhora, você disse que teve dois filhos. O que aconteceu com eles? Agora mesmo, eu não sei onde estão meus filhos. Eu deixei um com um dos meus amigos e vim com o outro. Mas agora eu não sei, porque depois de me prostituir, a mulher que me trouxe aqui queria vender meu filho. Uma mulher veio até mim e me perguntou como eu dei meu filho para ela. Mas agora eu não sei onde ela está com o meu nino. Então você entregou seu filho? Sim. Você não sabe onde está seu filho agora? Eu não sei onde ele está agora. Quantos anos tem seu filho? Um tem três e o outro tem quatro. Certo. E agora você não consegue rastrear seus filhos? Eu não consigo rastreá-los de jeito nenhum. Então, mais uma vez, irmãos. A irmã que nós vimos na semana passada vomitou um item estranho. Estamos vendo ela confessar agora mesmo que ela era envolvida com prostituição por muito, muito tempo. Aquele espírito a fazia se encontrar com mais de 25 a 30 homens por dia. E com o resultado disso, ela entregou seus filhos e não sabe onde eles estão agora. Então, no meio disso, como você veio parar a sinagoga e a igreja de todas as nações na semana passada? Eu vim para Lagos para me prostituir. Foi quando eu conheci alguém que me apresentou a Emanuel TV. Ela estava orando com o homem de Deus pela TV enquanto eu estava no hotel onde praticava prostituição. E minha fé foi edificada. Então, no domingo passado eu vim. Então, quando você veio à igreja na semana passada, nos diga o que aconteceu. Quando o homem de Deus estava conduzindo a oração em massa, dizendo que devíamos declarar paz em nossas vidas, eu disse, essa é a minha hora. A saída chegou para mim e aos meus filhos. Eu orei a Deus proclamando paz e qualquer coisa que estivesse no meu corpo que não fosse de Deus que saísse. Após eu ter declarado isso, eu senti algo se revirando no meu estômago. E foi assim que eu vomitei o amuleto. Foi quando você vomitou aquele amuleto? Sim, o amuleto saiu. Certo. Então, desde a sua libertação, na semana passada, nos conte as mudanças na sua vida. Como você está desde a semana passada? Eu tenho agradecido a Deus por tudo. Eu tenho tido sonhos tranquilos, não tenho mais pesadelos com pessoas mortas em cemitérios e me perseguindo, até mesmo a minha bisavó. Porque antes eu tinha sonhos, onde eu entrava aqui e as gemas eram colocadas nos meus pulsos. Mas eu agradeço a Deus pela libertação. Então, desde a sua libertação, você tem dormido bem, sem sonhos ruins? Nenhum sonho ruim. E você não voltou para aquela vida de prostituição? De jeito nenhum. Eu posso ler minha Bíblia e orar sozinha. Vamos aplaudir a Jesus Cristo. Esse é o poder da libertação que a nossa irmã recebeu. E ela está explicando que antes ela tinha sonhos terríveis, onde se via algemada, presa, se via com pessoas mortas no cemitério. Mas, após a libertação, na semana passada, ela tem dormido bem, sem sonhos ruins, não tem saído mais com homens para se prostituir. E os desejos pela prostituição foram embora. E ela está dando glória a Deus por estar completamente liberta em nome de Jesus. Irmã, à luz dessas experiências que você passou, qual é o seu conselho para os espectadores ao redor do mundo e as pessoas que estão presentes aqui? Meu conselho aos espectadores ao redor do mundo e aos que estão presentes aqui é que creiam em Deus. Abandone o mal e vivam suas vidas para Deus, porque somente Deus tem a palavra final para tudo. Amém. Nós agradecemos a Deus por esse conselho. Vamos aplaudir a Jesus Cristo. E nós oramos para que Deus te dê graça, para manter essa libertação e para que não retorne a sua vida passada, agora que Jesus Cristo te libertou por completo, em nome de Jesus Cristo. Amém.